Vamos dar continuidade aí então, né? Sobre assistência ao recém-nascido. Essa é uma outra parte dos slides. Acredito que eu não vou conseguir passar esse todo nessa aula, mas aí a gente vai dando continuidade na aula seguinte, tá? Vou relembrar um pouquinho, como a gente tava falando aí do método kanguru, a questão que a gente tem que ficar de olho, geralmente quando usar esse método, né? O contato pele a pele é sempre, nós vamos estar sempre usando o contato pele a pele. Só que o método kanguru, quando usar, quando, né? A gente falou ali naquela aula, prematuro ou pré-termo, nascido antes de 37 semanas, o a-termo, o nascimento entre 37 e 41 semanas e o pós-termo, 42 semanas ou mais de gestação, tá? E tem essa classificação também aí sobre o peso do bebê. Tem essa questão baixo peso, normal e sobrepeso, algumas nomenclaturas mudam um pouquinho, mas mantém uma referência de mais ou menos isso. Baixo peso é quando é inferior ou igual a 2,5 kg, tá? O normal entre 2,5 kg a 4 kg. E o sobrepeso é quando é acima de 4 kg, né? Então, eu falo que é um pig, um bebezinho bem gordinho. O pig não, o jique, gente, perdão. Bem gordinho, né? Grande pra idade gestacional, é o que a gente vai falar aqui agora. Aqui tem um gráfico que tem que seguir também, que você vai olhar o gráfico do peso com a idade gestacional. Então, é umas questões que eu tô repassando pra gente ter uma noção, pra tá entendendo tudo aí sobre essa assistência ao recém-nascido, tá? Então, quando a gente fala assim, que tá adequado pra idade gestacional, e G, idade gestacional, tá? É que a curva de peso pela idade gestacional se encontra entre as duas linhas do gráfico. Vou mostrar o gráfico pra vocês. Quando está pequeno para a idade gestacional, que é pig, a curva do peso pela idade gestacional se encontra abaixo da segunda linha do gráfico. E se o recém-nascido está grande para a idade gestacional, gig, a curva do peso pela idade gestacional se encontra acima da primeira linha do gráfico. Então, aí tem essas siglas. Olha, mais siglas pra nossa vida, pra gente aprender. Aig, pig, gig. Adequado para a idade gestacional, pequeno para a idade gestacional, grande para a idade gestacional, tá? Então, aqui, ó, são as linhas que a gente fala, né, que foi explicado. Então, quando está acima, é grande, adequado e pequeno. Então, no meio, esse bebê está adequado para a idade gestacional. Então, questão aí do peso do recém-nascido. Nos primeiros cinco dias de vida, tem-se uma perda ponderal, fisiológica, não tem problema. Por isso que aquela mamãe fica assim, ai, mas meu leite é fraco, meu leite não sustenta. Então, porque ela perdeu peso. Não, todo bebê, isso é normal, é fisiológico, perde peso de 5 a 10% depois do nascimento, tá? Devido a eliminações de líquidos, por quê? O bebê, ele ingere menos, porque ali ele estava, o cordão glicão estava fazendo toda essa nutrição, né? Então, o bebê, o que a gente falou naquela aula, tem essa vida extruterina, que está se adaptando. Tem que aprender a sugar, né? Ele nasce inchadinho, depois perde um pouquinho de líquido. Então, isso tudo conta-se com a perda de peso do bebê. Mas, esse bebê recupera muito rápido. Esse peso, em torno de 8 a 15 dias de vida, ele recupera, tá? Por isso que tem que se acompanhar a puericultura, viu, gente? É muito importante, é uma das orientações que tem que ser feita essa mamãe, que ela não pode deixar passar. Não, ela tem que acompanhar como que está essa curva do bebê, se está realmente ganhando peso. Porque tem algumas mamães que tem o leite, mas a produção ainda não está muito ativa e não está sendo suficiente. Então, tem que se completar o leite dela, para que esse bebê também não desidrate, né? Que tenha realmente um ganho de peso. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Os sinais vitais desse recém-nascido. Como que é? A frequência cardíaca. 100 batimentos por minuto em repouso, 180 chorando, mas a média mesmo é de 120 a 160. Então, tem que ser avaliado como que está. A frequência respiratória. Geralmente, o normal é de 35 a 60. A temperatura é de 36 a 37. E, igual a gente vem falando, o recém-nascido tem a dificuldade de manter essa temperatura corporal por ter uma imaturidade do centro termorregulador. Porque, o que a gente acabou de falar? Esse mundo que ele está se adaptando agora é extruterino. Então, ele pode ter essa dificuldade aí de termorregulação. A pressão arterial, geralmente, é a média de 7 por 4 ou 8 por 4. Então, é bem mais baixa do que é comum para a gente, do recém-nascido. E a pele desse recém-nascido? Que a gente falou também nos outros slides, né? Que tem que secar o bebê. Mas, essa pele, ela vem coberta, por exemplo, pelo vérnix. Esse vérnix, a gente não retira. Vai deixando que isso é uma proteção, tá? O RN, a termo de bom estado de hidratação e nutrição, tem uma pele sedosa, rosada ou avermelhada. Túrgida e elástica, recoberta pelo vérnix caceoso, que é a substância que protege a pele do feto, do ambiente líquido do útero. E lanugem, que são os pelinhos finos. Esses pelinhos depois caem, viu? Com o passar dos dias, vai caindo tudo. Nas roupinhas, no mantinho. As mamães ficam até falando, nossa, mas nasceu todo o cabeludinho. Mas depois cai todo esse pelinho. E quando vai dar o banho, aí nas dobrinhas, né? Geralmente na virilha, no pescocinho, nas dobrinhas da jaxila, fica todo um cebinho esbranquiçado. Esse é o vérnix. Não se deve retirar, passar o lenço pra esfergando, pra que saia, tá? Porque essa é a proteção do bebê. Olha aí, ó. O velho do pescocinho, tá vendo? Ele fica todo branquinho, assim, todo sujinho. Aqui, não sei se tá dando pra observar, mas dá pra ver até umas lanugemzinhas, que é as pelezinhas, o pelinho, tudo pra cima. Então, ó. Mais uma vez, mostra a foto, o contato pele a pele, o bebê tá entre o seio, né? Da mãe. E aí, com um lençol, uma coberta, alguma coisa pra aquecer essas costinhas, porque o peitinho dele tá aquecido, o peito com o peito da mãe, né? Mas aqui tem que ter mais alguma coisinha pra aquecer, porque tem que manter a temperatura. E aí, ó. A gente tem a questão da pele também, esses milho sebáceo. Olha. Vai, fica sempre, geralmente, assim, no narizinho, próxima boquinha, olhinho. São esses pequenos pontos ebranquiçados na face, nariz, testa e queijo, devido à obstrução de algumas glândulas sebáceas. Super normal, natural, tem algumas mamães que falam que é isso, vai sair, vai sumir. Tem aquelas curiosas que ficam lá apertando, cutucando esse menino, machuca, não deve se tirar, isso vai saindo, vai mudando, tá? É fisiológico, todos não. A maioria nasce assim. Ou após, apresenta, tá? Essa pele aí, ó. Mais algumas coisinhas, igual a gente fala. Usa-se um sabão neutro pra evitar, por exemplo, isso, ó, que eu disse pra vocês. O eritema tóxico, se são pequenas áreas avermelhadas, resultante de alguma reação de medicação, ou roupas, ou produtos usados na higienização. Né? Se foi um bebê que não teve uso de nenhuma medicação, mas tomou um banho, usou uma roupa, e a roupa do bebê tem que ser lavada, veja, a gente comprou, lava, não anda com etiqueta, não. Né? Então, se lavou a roupinha, é lavar com sabão neutro. Né? Eu sei que a gente fica doidinha de cheirinho de bebê, mas o neutro também tem lá seus cheirinhos, e aí a gente fica pensando que é melhor pra eles, né? Vamos pensar no bem-estar. Mas na pele são essas manchinhas que a maioria dos bebês, tá? Essas manchas mongólicas, que algumas mamães perguntam, somem com o decorrer dos anos, outros permanecem, fica um pouco mais claro, fica só um pontinho, né? Some por inteiro, ou então fica alguma marquinha. Então, essa mancha, geralmente aqui na região glúten, tá? Em lombosacra. Nem todos têm, mas é comum. Muito comum, né? Petequias. O que é que são? Essas manchinhas redondas, avermelhadas, azuladas, decorrentes do rompimento de pele, de vasos capilares, no momento do parto. Desaparece, viu? Ficou 24, 48 horas, ou um pouco mais, mas também é normal. Elas podem ser um pouco confundidas com o elitema tóxico. Então, é uma questão de observação também, né? Essas petequias também parecem, quando se tem mais tempo, que aí tá aquele calor, o bebê empolga um pouquinho, fica parecendo também. Então, assim, tem que ter essa variação no pediatra aí para definir realmente o que está sendo, é o que está ocorrendo na pele desse bebê. A cianose é devida à lentidão da circulação periférica após o parto. Ela pode ser generalizada por diagnóstico de algum distúrbio cardíaco, respiratório grave, tá? Então, o bebezinho, ele nasce, vamos supor, se ele teve alguma circular de cordão, como a gente já havia falado, essa circular de cordão, faltou um pouquinho de oxigênio para ele, ele fica um pouquinho cianótico. Geralmente, a cianose começa de extremidades, mãozinhas, pezinhos, boquinha, e a gente começa a observar. O que deve se fazer? Aquecer, né? Então, essa coloração que muda pela falta da oxigenação, ela, você tem que aquecer ou ofertar oxigênio para o bebê. Tem que ser uma avaliação aí do que realmente está acontecendo. Se é a cianose por falta de ar, falta de oxigênio, ou se é uma cianose de frio, ou se teve algum distúrbio cardíaco, né? Porque o corpo humano está tudo interligado. Então, deve ser avaliado aí. E a equiterícia? Que é um dos medos das mamães também. Ter o parto, que é o seu bebê próximo a ela, e foi diagnóstico de uma equiterícia. É aquela coloração amarelada, né? Que é devido ao aumento da bilirrubina. Ela geralmente, a gente consegue avaliar e ver que essa coloração diferente entre o segundo e o terceiro dia de vida. E o pico dela é lá para o sétimo dia de vida, tá? Então, tem que fazer um exame de sangue para ver como é que tem esse valor da bilirrubina. Após que você acha que o seu bebêzinho está amarelinho, o pediatra achou que está amarelo, tem que fazer esse exame de sangue. Dependendo do valor, ele vai indicar a luz, que a gente coloca uma fototerapia, que é a luz, o foco é para o bebê, tá? O bebê fica dentro da incubadora, de um berço aquecido, porque ele tem que ficar peladinho para tomar essa luz. Porque essa luz vai fazer o efeito do sol. Por isso que eu indicado as mães, né? Levar os bebês ao sol 10 minutos antes das 10 horas da manhã ou após as 16 horas, viu? E esse banho de sol tem que ser ele peladinho também para poder tomar o solzinho no corpinho todo, barriguinha, nas costinhas. Então, tem alguns bebês que tem que ficar retidos no berçário para tomar essa luz. Ou então, vão para casa e aí até o sétimo dia apresentam uma coloração diferente quando leva-se para fazer a primeira consulta, né? A poericultura. E aí, diagnóstico que teve aumento da bilirrubina e vai precisar de luz. A mamãe fica super triste com isso. A cabeça, gente. Os ossos ainda não se completamente estão unidos porque eles precisam que a fazer o cavagamento. Então, eles estão intercalados por tecidos de cartilagens, suturas e fontanelas. Que aí a gente fala que são as moleiras. Cuidado com a moleira do menino, que a moleira ainda não fechou. Não é assim que a gente escuta. Então, essas moldagens da calota craniana para passar no canal de parto e possibilitar o crescimento do encéfalo. Então, elas... É assim o nosso crânio. Eles ainda não estão formados. Então, passam um por cima do outro. Essa cabecinha é esmagada. Tem hora que fica uma bolsa na cabeça. Tem uns cabecinhos que ficam estranhos. Mas a mamãe fala assim, mas a minha cabeça não vai ficar desse jeito. Não, mamãe. Não vai ficar assim. É só nesse momento aí do trabalho de parto e depois a gente vai observando como que tá aí essas fontanelas, essas suturas. Tá? Então, aqui, ó. Aí a gente observa, né? Aí aqui eu tenho a fontanela anterior, a... posterior, parental. Então, assim, as suturas, né? a lambidóide, a sargital. Isso deve ser estudado, viu? Os ossos frontais. Mas as que a gente mais... São citadas é a bregnática e a lambidóide, tá? E ainda do bebê, o tórax. Como que é essa forma cilíndrica? A presença do apêndice chifóide, que é proeminente, a gente vê como se tivesse um mocinho pra cima, assim, da barriguinha dele. Algumas crianças têm umas glândulas mamárias hipertróficas devido à estimulação pelos hormônios maternos. Então, fica com o seiozinho um pouco mais aumentado também, que dá pra você passar e você sente uma bolinha mesmo na mama. O abdômen é uma forma cilíndrica, globoso, movimentos junto com o tórax durante a respiração. A barriguinha, que é o abdômen, que você vai vendo junto a respiração e o tórax tudo se movimentar. O cotombilical, que a gente já viu, já pegou, né? Após o nascimento, ele começa a desidratar, fica enrugado e escuro. Por volta do terceiro ao quarto dia, começa a mumificação desse coto. E do sexto ao quinto dia, evolui, vai ficando mais sequinho, mais sequinho, até cair, tá? Hoje, como é feito o curativo do cotombilical? Ele é feito com álcool a 70%. Então, coloca-se só o álcool e enrola com uma gazinha, tá? Assim é feito essa avaliação do cotombilical. A mumificação. Olha aqui, aqui a gente tem o cordão umbilical, parece ainda estar juntamente da placenta. Acabou de nascer o bebezinho. Olha aqui, gente, essa cabecinha que a gente fala que é uma bolsa. Olha como é que tá. Vendo? Pra cima, assim, a cabecinha? É porque ela foi após o nascimento, né? Fica essa cabecinha mais estranha. Aqui, ó, tem o clamp do cordão pra tirar. Como que é feito, né? Aqui tá usando um clamp mesmo, aí cortou, ele ressecou, ele começa a cair, aqui ele já caiu e aqui o cotuzinho já não existe, aquele umbiguinho bonitinho. Ele fica pretinho assim mesmo, pra fora, né? Aí, quando for menino, tem que ficar de olho e falar com as mamães pra colocar pra cima, pra não ficar pegando igual se for fazer xixi, né? Geralmente o menininho faz o xixi bem em cima do coto mole. Toda vez que estiver molhado, sujo, tem que trocar, tá? A gazinha. Mas é bom molhar só uma vez ao dia mesmo, com a A570. Cuidado, pra na hora que jogar o álcool a A70, não cair na pele do bebê, viu? As genitárias. O masculino tem a glândula coberta pelo prepúrcio, pode ocorrer edemas da bolsa escrotal devido à estimulação pelos hormônios maternos. A feminina, também por estimulação de hormônios maternos, pode ter uma hipertrofia do híme e dos pequenos lábios, secreção vaginal com aspecto mucóide leitoso. Em alguns recém-nascidos, apresenta até um sangramento vaginal, que chama pseudomestruação, tá? Então, algumas mulheres, umas menininhas do sexo feminino, pode apresentar aí uma diurese mais escurecida, parecendo um pouquinho de sangue mesmo, que é um pseudomestruação. Então, aqui, da parte masculina, normal, né? Tá o prepúrcio, a glândula. Quando você tem esse prepúrcio retraído, a gente pode respeitar de uma fimose, tá? Então, ele recobre a glândula e você não consegue tracionar esse prepúrcio. A questão de eliminações, a gente vai, fala um pouco mais, então, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? O exercício também dessa aula, eu vou esperar acabar tudo, que aí a gente passa um exercício só. Certinho? Então, boa noite, fiquem com Deus!